Aos homens, aos homens! Ocorrências policiais, oferecimento Claudinho Carmes, rua Blumenau cento e oitenta e um no Veneza dois, pelo horizonte três quatro um cento da Ipatinga, Claudinho Carmes. No seu churrasco, no seu dia a dia, a carne tem que ser gostosa e macia. Então, vem pra... Açougue do Claudinho. Higiene e qualidade nota mil. Carles nota carnes dos melhores frigoríficos do Brasil. Carne bovina, suíra, aves e carneiro. Açougue do Claudinho, Brumenau um oito um, Veneza três meia, dezessete vinte e dois oitenta e dois, Belo Horizonte três quatro um. Agora vai levar uma sacugada. Em Coronel Fabriciano, militares cumpriram o mandato de busca e apreensão na rua C cinquenta e oito, Casa Superior, no bairro Contente. Localizada na residência, uma bucha de maconha, diversas sacolas para embalar drogas e cento e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos. O morador Wellington de Jesus, de vinte e nove anos, foi detido e encaminhado à delegacia. Em Timóteo, registrado roubo a estabelecimento comercial na rua Primeiro de Novembro, quinze Centro-Norte. Segunda gerente de cinquenta e um anos, trabalhava em companhia de duas funcionárias quando foram surpreendidas por um ladrão com capuz. Colocou a mão debaixo da camisa, anunciou o assalto, ameaçando as vítimas, dizendo, abre aspas, É um roubo, passa tudo, senão vou matar vocês, fecha aspas. Pegou o celular que estava em cima do balcão e virou para sair da loja, mas ele voltou e disse novamente para as vítimas, Se vocês chamarem a polícia, eu volto aqui e corto as suas cabeças. E fugiu. A sala de operações da oitogésima quinta companhia foi informada e montou uma operação com vários militares e viaturas, repassando as características do autor e rota de fuga. Foi montado o cerco e bloqueio quando os PMs da RP-01B depararam com o suspeito próximo à Igreja Católica do Timirim, iniciaram a abordagem e identificaram o autor que é menor de dezessete. Ele confessou o ato infracional e entregou o aparelho roubado. O mesmo foi apreendido e, juntamente com seu representante legal e produto do roubo, encaminhados à delegacia de plantão em Ipatinga. Militares faziam a operação batida policial pela rua Raimundo Mandalena, próximo ao número 337, no Floresta, em Pingo d'Água. Abordaram a moto Yamaha, placa HKM 5499. Era pilotada pelo Tyson Dago de Souza, 26 anos. Tinha como carona a adolescente de 16 anos e ambos moradores da cidade de Timóteo. Realizadas buscas nos suspeitos, que foram flagrados com um tablete grande de maconha, uma bucha da mesma droga, R$ 350,00 e dois celulares. Veículo apreendido e os dois envolvidos, conduzidos para a delegacia de plantão. Operação em combate ao tráfico na cidade de Santana do Paraíso. Quando, na rua São Vicente, no centro, os policiais perceberam José Cláudio, 18 anos, em atitude suspeita, se encontrava próximo à escola estadual Albertino Drummond. Ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou um nervosismo, sendo abordado e flagrado com uma barra grande de maconha e R$ 7,40. José Cláudio foi preso e conduzido à UPA. Foi atendido e liberado e depois levado para a delegacia de plantão. Em Coronel Fabriciano, três suspeitos foram tirados de circulação e mais uma operação da Polícia Militar. A participação do soldado Luan, ele que pertence ao 58º Batalhão e numa operação altamente exitosa. Várias denúncias davam conta de que, na rua Intendente Gravatá, no bairro Nazaré, em Coronel Fabriciano, o autor, de nome Yuri, praticava traficância no local. O Comando Antártico de Postas e Informações desencadeou uma operação, onde, chegando no local, deparamos com vários usuários de droga, sendo submetido às abordagens policiais. Foi localizado ali no local drogas, cocaína, maconha, além de duas armas de fogo. O autor Yuri, ao visualizar a presença dos militares, evadiu, sendo localizado dentro de oficina, nas proximidades do local ali. Uma operação que exigiu muito de vocês, né? Porque, veja só, ele, nesta fuga dele, acabou pulando uma altura muito grande e colocando em risco até a integridade própria. Sim, as buscas no local ali foram bastante cansativas. Inclusive, os militares abnegados participaram ali até a localização do autor ali. Vieram três conduzidos, né? Todos os três estavam no mesmo crime? Não. A princípio, o autor Yuri, juntamente com o Alex, estavam praticando a traficância. O outro autor que foi conduzido, o Vitor, somente o usuário. Um detalhe que chama atenção nesta ocorrência é a participação da sociedade. Uma participação importante e que ajudou e muito o trabalho da polícia. E como sempre tem ajuda quando a sociedade participa. Sim, é importante você frisar a participação da sociedade. através do 190, do 181, essa participação da comunidade é sempre importante para lograr êxito aí nas operações da polícia militar. E esses três elementos já são velhos conhecidos da polícia? Sim, o Yuri tem diversas passagens aí por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo, dentre outros delitos. E são novos, né, Luan? O que chama atenção é isso. São novos e com a vasta folha criminal em desserviços prestados à sociedade. Sim, isso chama realmente a atenção da sociedade, hoje em dia, cada vez mais cedo, começando aí a delinquir aí na sociedade. Perfeito. Quais são os policiais que trabalharam nesta, que eu reputo como uma exitosa operação da polícia militar, que exigiu não só o tirocínio policial, como a destreza de vocês? Foi um trabalho em equipe da 275-CIA Tático Móvel, né, de Coronel Fabriciano, comandado pelo Tenente Noé, Sargento Gilmar, Sargento Ilha e vários outros militares. Aliás, o Tenente Noé, que é altamente operacional, né, sempre disposto, sempre solícito, e aproveitar o incêndio e mandar um abraço ao Tenente Noé, de toda a equipe do plantão policial da Rádio Vanguarda, pela prestabilidade de serviço que ele sempre tem desempenhado em prol da corporação, daí o motivo dessa corporação ser uma das principais e a mais importante do Estado de Minas Gerais. É importante frisar sempre que a polícia militar está sempre pronta para proteger e servir a sociedade, e contando sempre com a colaboração de todos, né, como eu frisei anteriormente, sempre colaborando através do 181, diz que denúncia, 190, ou até mesmo por ligação para os próprios militares aí, se alguém da sociedade conhecer. Um rapaz acusado de um homicídio em Timóteo no ano de 2017 foi preso pela polícia militar. De acordo com as informações, foi cumprindo o mandado de prisão. A reportagem é de Jota Passos. A participação de um conduzido, o mandado de prisão, nós iremos ouvi-lo, né, sem tropeço, seu nome e seu endereço. Meu nome é Vinícius Cândido Domingues, sou morador do bairro Novo Tempo, lá em Timóteo. E aí, Vinícius, o que aconteceu que você veio, o mandado de prisão e qual o crime que você cometeu? É, rapaz, eu fui acusado aí, há dois anos atrás, de um homicídio duplo qualificado, onde um senhor foi morto lá no Campo do Novo Tempo, a facadas e queimado com gasolina. E na época eu fui denunciado por alguma testemunha. E na época eles foram lá em casa e eu fiquei foragido por um bom tempo. E agora, depois de dois anos aí, eles vêm descobrir que eu estava aí numa clínica e mandou esse mandado de prisão pra mim ir e hoje estou aqui. Tá, mas você ainda quer dizer que ficou dois anos foragido, então? Tinha chegado um papel pra mim. Uma intimação. Uma intimação, isso. Aí eu compareci, não fui ouvido, só ouvi os policiais que eram testemunhas e me liberaram. E agora é... Aí você foi pra clínica? Isso, fui pra clínica. Você era usuário há muito tempo? Eu era usuário, nessa época que teve esse homicídio eu era usuário de crack. E agora que eu estou lá eu também estava por causa da mesma coisa, mas por causa de maconha também. De dia? Foi à noite o seu homicídio? Como é que foi? Isso aí, foi à noite. Foi à noite? Que dia que foi? Você lembra a data? Eu lembro, eu acho que foi no mês de junho. Mas o dia eu não lembro mais o dia não, porque já tem dois anos, né? Foi em junho então, de 2017? De 2017. Tá, e agora então a expectativa sua é de ser ouvido aqui? E se tiver que pagar, né, Vinícius? Se essa for a sina, é pagar e depois ficar de boa, ter a vida tranquila pela frente? É assim que você pensa ou não? Eu penso assim, se tiver de pagar eu vou pagar e eu quero voltar, né, pra onde eu estava, acabar meu tratamento e viver minha vida. Noite de ontem, a PM foi acionada na rua José de Souza 29, centro da cidade de Bom Jesus do Galho, onde o vereador local, Marco Antônio Dias Raspante, de 31 anos, relatou em depoimento que foi ameaçado de morte pelo também vereador Ronaldo Ferreira Calais, 49 anos. O motivo da ameaça, segundo a vítima, é porque ele é um vereador atuante e fiscaliza os demais no exercício de suas atividades públicas. Ainda em depoimento à polícia, o parlamentar relatou que há 15 dias o mesmo autor, que também é parlamentar na cidade, se encontrava no bar do Mazin e disse para os frequentadores do local, abre aspas, Vou matar o Marquinhos, isso não vai ficar assim, vou caçá-lo, vou dar um tiro na cara dele, fecha aspas. Ainda de acordo com a vítima, não é a primeira vez que é ameaçado por Ronaldo e que já solicitou ocorrência referente às ameaças passadas. O caso foi encaminhado à polícia civil. Durante o patrulhamento pelo bairro Santa Teresinha 1 em Fabriciano, entre as ruas Londres e Cirucota Pogiale, um suspeito foi avistado pela equipe policial tentando fugir. Ele saía de um bar. Um homem moreno, de estatura mediana, trajava blusa listrada. Ele foi perseguido e, para tentar sair do flagrante, dispensou droga. Ele foi alcançado e abordado e se tratava de um rapaz de 22 anos. E em seu desfavor, diversas denúncias via 8-1, que ele, em companhia do irmão, revende entorpecente nas proximidades do bar do Turiba. A droga dispensada era um papelote de cocaína. Ao ser interrogado, o rapaz alegou que estava no bar, onde apenas tomou uma cerveja. A avó dele permitiu buscas na residência e relatou que o neto dorme na sala, em um sofá, onde foi localizado um pino com restos de cocaína. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à presença da polícia judiciária. Rouba a ônibus coletivo no bairro industrial, em Santana do Paraíso. Segundo o cobrador de 31 anos, funcionário da empresa Univale, o coletivo passava pela rua Aquiles Rodrigues Campos, em um ponto próximo ao número 230. O indivíduo moreno usava blusa do time Milan e boné escuro, deu sinal de parada. Ao adentrar, foi direto ao cobrador, sacou uma faca e anunciou o roubo, exigindo todo o dinheiro do caixa. Ao atendê-lo, a arma feriu a vítima no pulso esquerdo, causando-lhe uma pequena lesão. Após, o criminoso fugiu, levando aproximadamente 200 reais. Através de fotografias, o suspeito foi reconhecido como sendo o Bruno Henrique Rodrigues, de 29 anos. Os militares deslocaram até a residência do mesmo e encontraram no portão o boné preto, que a testemunha reconheceu como sendo o que Bruno usava na hora do crime. A mãe dele informou aos PMs onde o filho estava escondido, foi preso, encaminhado à UPA, atendido e liberado. Em seguida, foi levado para a delegacia de plantão, no centro de Ipatinga, para as providências da Polícia Civil. Repórter Adair Alves. Ocorrências policiais, oferecimento Claudinho Carnes, Rua Blumenau 181, Veneza 2, Belo Horizonte 341, centro de Ipatinga, Claudinho Carnes. No seu churrasco, no seu dia a dia, a carne tem que ser gostosa e macia. Então vem pra... Açougue do Claudinho. Higiene e qualidade, nota mil. Carnes dos melhores frigoríficos do Brasil. Carne bovina, açougueira, aves e carneiro. Atendemos bem, pra atender o ano inteiro. Açougue do Claudinho, Brumenau 181, Veneza 3,617, 2282, Belo Horizonte 341. Agora vai levar uma saco gata.